A Frente Parlamentar Ambientalista do Rio de Janeiro se reuniu nesta segunda para debater as alterações e o cumprimento das metas do Acordo de Paris para frear o aquecimento global e da última Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, a COP26. O deputado federal Alessandro Molon, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, afirmou que a forma como o Brasil é visto em relação às políticas ambientais traz prejuízos econômicos ao país. Ele lembrou também dos desastres naturais que já causam estragos ao Rio de Janeiro, mas disse que o Estado pode adotar estratégias sustentáveis, ainda que isso não esteja sendo feito no cenário federal. Apesar de o Brasil, do ponto de vista nacional, não estar agindo bem na preservação do meio ambiente, pelo desatino do governo federal, que tem agido de forma irresponsável no cuidado com o meio ambiente, Apesar disso, os Estados podem fazer muito. E o Rio de Janeiro, em especial, tem uma grande contribuição a dar. Seja porque se trata de um Estado que é um pouco a imagem do Brasil para o mundo, seja porque também, do ponto de vista ambiental, nós podemos fazer muito, protegendo a Mata Atlântica e recuperando esse importante bioma, seja também diversificando a nossa economia para que ela dependa cada vez menos do petróleo e gás, já que as mudanças climáticas exigirão a transição da economia dos combustíveis fósseis para a economia das energias renováveis. Segundo o economista Sérgio Pesserman, do Centro Brasil do Clima, já não se fala mais em mudanças climáticas, e sim em emergência climática. Ele destacou também as dificuldades para reduzir em 43% as emissões de carbono até 2030 e para conter o aumento da temperatura global. É preciso vencer interesses ancorados nos fósseis, interesses econômicos, é preciso vencer a questão do tempo. O cara da empresa, ele é avaliado pelo balanço do fim do ano, não pela situação daqui a 10, os políticos são eleitos na eleição daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, não daqui a... É preciso empoderar as mulheres, porque elas pensam nos filhos e nos netos e têm uma visão de tempo mais longo. Mas eu diria que hoje, sabendo que não são mais gerações futuras, dos 8 bilhões de seres humanos, 3 bilhões estarão vivos em 2100. Vão assistir já a uma mudança grande da natureza do planeta. Então, a mobilização dos jovens, a mudança de cultura, de hábitos, a gente já é perceptível, é a nossa maior esperança. Os jovens, as mulheres e 7 bilhões de cérebros que sejam postos para pensar. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Rio, o deputado Carlos Mink, destacou a necessidade do Rio cumprir as metas assumidas na última COPE. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu acabar com praticamente todos os lixões. Os grandes em volta da Baía de Guanabara, os lixões emitem metano, que é um gás poderosíssimo do efeito estufa, aquece 80 vezes mais que o CO2. Também, quando estivemos à frente da Secretaria, o Rio passou de maior desmatador para menor desmatador da Mata Atlântica. Mas os últimos dados são muito ruins. O aumento do desmatamento da Mata Atlântica foi de 66%, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, isso é muito ruim, porque a Mata Atlântica só restou 13% da sua cobertura original. E depois, quais são as consequências? Deslizamento, mortes, é o que a gente vê todos os dias. Então, a gente tem que ver se essas metas estão ou não sendo cumpridas. O parlamentar também afirmou que já existe uma legislação para as mudanças climáticas desde 2010, mas lamentou que elas ainda não estejam totalmente em vigor. Ele ressaltou que, em 2020, a ALERJ derrubou vetos importantes do governo na legislação de mudanças climáticas, como o fomento da madeira certificada, a utilização da água da chuva, a proibição do critério de consumo mínimo da água para cobrança pelas concessionárias e a punição para quem descumprir as metas de emissão de carbono. Aqui no Rio, algumas avançam lentamente, outras nada, outras vão para trás. A gente já tinha que substituir a economia do petróleo e avançar ainda mais nas energias renováveis. Vamos ficar com os olhos bem abertos, independente do negacionismo do governo federal. Vamos ver a parte de vanguarda que o Rio pode e deve fazer.